A Jane antes, ela era uma pessoa vazia, uma pessoa que não tinha fé, era muito triste, aparentava ser uma coisa. A Jane de hoje não. Jane experimentou o auge de sua carreira sendo a vocalista da banda Balanço Latino. A música, de maior sucesso, ultrapassou a marca de um milhão de acessos no YouTube. Em uma semana, todas as rádios estavam tocando, foi uma loucura, mais de 265 shows em um ano. Com todo esse sucesso, a gente cantou para mais de 30 mil pessoas na festa de uma rádio. Naquele momento, eu parei na frente daquela multidão e pensei assim, até onde valeu a pena? E aí, foi que eu ganhei um DVD do Arautos do Rei, 50 anos. Quando eu assisti, eu me impressionei e acabei levando esse DVD lá para a banda. Em pleno carnaval, a gente ia ouvindo Arautos do Rei. Foi muito bom, foi maravilhoso. Aí foi que aconteceu a entrada da Novo Tempo na minha vida também, né? E eu assisti uma pregação do pastor Ivo Saraiva. E então, aí eu comecei a me transformar. E foi aí que eu comecei a assistir mais programas, mais programas. E eu disse assim, nossa, mas esse canal é legal, eu gostei da Novo Tempo. A Novo Tempo é maravilhosa, né? E o que mais impactou o Jani foi ver, na Novo Tempo, um conhecido colega de profissão. A curiosidade, quando apareceu o Marquinhos Maraial, por ter trabalhado em muitas bandas, ser uma referência, aí Deus tocou totalmente no meu coração. E aí, quando ele falou, e ele queria pedir desculpa para essas pessoas que ele levou no show dele, que levava por caminhos que eles não conheciam, aquilo me bateu forte quanto à questão da minha banda e do meu trabalho. Principalmente o meu trabalho. A minha música, ela é uma música sensualizada. Ela é uma música apelativa, que leva para um outro lado. E aí, eu comecei a perceber, assim, ouvindo eles cantarem aqueles hinos e ouvindo a minha música, será que eu queria que passasse aquela mensagem ou a minha mensagem? Espelho do quê? Então, eu parei para pensar e disse, não, aqui não era certo. A gente via brigas, drogas, muita bebida, inclusive crianças no meio disso. Então, assim, as pessoas se destroem, como eu disse, sem saber a fonte. Elas buscam, buscam, buscam a fonte e não encontram. E aí, aquilo, assim, me chamou e me resgatou. E disse assim, ah, Jane, aí não é teu lugar. Não é para ti isso. Então, minha filha, saia daí. E ao decidir estar mais perto deste Jesus que começava a conhecer, aproximou também de Deus o marido, que já havia sido cristão na infância e há muito estava afastado. Eu fui apresentado desde criança na igreja, né, Adventista. Minha família quase toda, e até a minha mãe sempre fez orações pedindo para mim entrar na igreja, voltar, né. E ela não imaginava que a nora dela ia levar eu para a igreja. Então, ela está muito feliz também. E aí foi que a gente decidiu, então, em conjunto os dois, a sair. Plantamos sementes também. Entregamos também o livro da Grande Esperança, que a gente também viu na Novo Tempo. Então, foi muito bacana esse trabalho. E viramos anjos da esperança também, porque as pessoas estão sedentas de Deus, mas não sabem disso. E o canal Novo Tempo é uma fonte maravilhosa. Eu me apaixonei, assim, muito. As pessoas têm que ter mais acesso a isso. Hoje a Jane não é mais triste, hoje ela é feliz. Conheci um caminho de paz. Que eu considero, assim, que quem puder e quem tiver oportunidade, não perde.